e como fazer o cálculo para fazer piquete você põe a vaca de leite então aqui é o matheus falando canal dicas da roça e mais é o que eu vou falar aqui é um pouco meio complicado para pessoa falar assim é tanto por metro então não dá para falar para você tanto por metro porque eu todos os tipos de capim tem uma variação primeiramente tem que saber é o que a quanto que ela precisa comer então a média média normal 30 kg de de volumoso então assim 30 kg e você tem que saber ali que o volumoso é o seguinte varia por idade do capim pela pelos dias do capim que nem 80% do capim é água então essa é essa matemática tem que ser feito tem que ser feito soma então vamos supor assim aí eu preciso de cortar vamos supor não estou falando assim que é o certo é uma suposição é cinco por três né que daí 15 metros quadrados por uma vaca para ter quanto para ter a a área ali vamos supor x 30 kg vamos supor é uma suposição então por isso que eu falo para você para você trabalhar com piquete a informação de uma pessoa capacitada que estudou para isso é muito importante porque que é muito importante porque precisa da matemática precisa ser correta porque porque a a vaca de leite ela tem necessidade de comer para sofrer a quantidade de leite porque com sofrer a menos do que ela precisa o que vai acontecer ela não vai estar dando aí sua a sua quantidade exata de leite que nem a pode ser explorada para tirar mais leite que não se por cada 25 de leite ela tá dando só 20 de leite por quê porque a o volumoso aí não tá batendo a ração dá tudo aí mas só que uma coisa cumprimenta a outra não tem nada você apanhar lá a vaca precisa de dando 20 litros de leite ela precisa comer um tanto de ração então o que acontece mas tá faltando volumoso ela entra no piquete come tudo certinho não sobra nada mas mesmo assim tá faltando então o que que tem que fazer você tem que procurar né o uso o toquinista um cara que entende disso que faz uma simulação certinho que trabalha com medida e sabe então vareia a questão é essa ela vareia pelo tanto de dia quanto mais seco mais é quanto mais dias ela é o que o capim tiver mais duro ele fica então a folha fica com menos água então isso precisa de matemática precisa de conta então por isso que eu falo quando você for fazer um piquete tem que fazer é pesquisa é não é só pegar montar um piquete falou para vou lá sortar minhas vaca lá e pronto acabou não é assim não não funciona tem que ter a medida certa em ter por cabeça quantas medidas vai dar porque que eu falo isso porque assim a situação das coisas só funciona com regra sem regra não dá sem regra não funciona tem que ter o exato senão não vai então é isso aí então se você não é inscrito canal tá tendo benefício tá conseguindo saber muita coisa tá aprendendo muita coisa se inscreve no canal e deixa um jóia lá então isso é importante para mim e eu também deixo a informação para você que é importante para você então deixa um comentário lá para mim lá também que a gente tá aí respondendo aí para você também então é isso que eu falo se você tem aí piquete pensa assim ah eu tô sossegado agora eu vou tirar leite no piquete vou tirar menos leite que isso é o é o comum não tem como eu vou tirar menos leite mas isso daí é assim é porque você tem que ter regra tem que ter uma regra tem que ser bem regrado tem que tem que ter adubação tem que ter a como se diz o a água né para enrigar também que faz parte porque se você for só esperar da chuva esse piquete vai atrasar e tem que ter rotatividade então eu deixo esse vídeo para você que você tava esperando aí para saber de metragem então é meio complicado falar assim é tanto por tanto não tem como porque vareia e tem a capim que nem o capim que nem o pioneiro que esse aqui é o pioneiro ele tem um alto volume então você vai usar menos ele para tá para tá por área porque porque ele é um capim tipo um na pié agora você vai usar a grama que nem a grama essa daqui a grama tífto ela tem que tá mais viçosa né tem que tá mais só aqui tá debaixo da árvore então aqui ela tá saindo aqui mas no caso ela tá sendo invasora aqui no caso mas é isso que eu falo aqui então na grama ela é baixa da altura mais baixa então você vai usar mais área ainda para você manter teu gado quanto mais mais área para você manter uma cabeça de gado então a informação aí que eu falo para você é essa quanto mais você trabalhar no piquete mais você vai ter lucro assim questão de tempo entre entre mais e sossego mas no caso precisa de regras então é isso aí gente então desse vídeo para você se você gostar aí já se inscreve lá compartilha com os amigos né põe lá no grupo lá dos amigos lá porque aqui só tem dica top então fica tudo com Deus Deus abençoe a todos